Oi, gente! Oi, migas! Oi, migos! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Já vou pedir pra você deixar o seu like aí embaixo, se inscrever aqui no canal pra fazer parte aí da nossa família e me seguir no meu Instagram, que é Cindy Melanderline, pra me acompanhar por lá em tempo real, tá bom? Não esquece, tá? Hoje é sábado! Hoje é sábado, dia 29, se eu não me engano, né? Do 5. Tá quase acabando já o mês. Vou gravar um pouco aí do nosso dia pra vocês, né? Nosso fim de semana. Não sei o que vamos fazer, né? Não temos planos, mas vou gravando tudo aí pra vocês. Vou lavar essa louça aqui agora, que é a loucinha que tem do café da manhã, que a gente já tomou café da manhã e de ontem, que a gente não lavou ontem à noite, também não tem a panela aqui pra lavar, os pratos da nossa janta. Então eu vou lavar, arrumar essa fia aqui que tá um caos. As crianças estão aqui no chão. Falou? Falou oi, Teodinho! Oi, pessoal! Oi, Bí, Fili! E a Pietra tá ali, ó. O que foi? Bateu a cabeça? Tá ali, ó, tá querendo brincar com o Theo de esconde-esconde, só que o Theo não sabe brincar ainda. Aí ela tá lá escondida e o Theo tá de boa aqui. As cadeiras estão fora do lugar, porque o Breno tirou pra passar pano. Aí tá esperando secar o chão, tem que colocar no lugar. Mas é isso, deixa eu lavar aqui. Oi? 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 Ih, a Bandeirinha tá tomando banho! Que gostoso, mãe! Opa, tui! Nossa, sabão Só que sabão na mão Ah, tá Tá tomando banho, nega Tá tomando banho, vem Vamos ficar zelosa Que gostoso Vamos lá 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 Back up your suitcase, we'll find a new place We'll cross the border, can't stay no longer in this town Oh, see, 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 see No one Boa noite, meu amor! Mamãe acabou, meu bíblio! Oi! Você quer mamãe seu? Vem! Vem, mamãe seu, amor! Era isso que eu queria, pessoal! Eu só queria um pepeto, gente, pra eu mamar. A mamãe tava demorando muito. É, lavando aquela louça, não acabava nunca. E você, boneca? Eu tô pulando aqui. Você tá pulando? Tô. Cuidado pra não cair, tá bom? Tá bom. Eu queria dormir, pessoal. Dormir, ó, que gostoso. Dormir um bocadinho aí. Isso. Pantera já tomou banho, já tá zelosa, mãe! Desce, que linda que você tá! Desce. Olha, que gostosa que eu tô, gente! Ó, meus pelos, que bonito! É, golazinho, tô gelosinha, limpinha, fresquinha, gente! Ai, como eu sou um neném carente, olha! Eu só quero um carinho da minha mãe. Só isso que eu quero, gente! Gostosa! Vamos almoçar agora. Almoçinho preparado pela minha mamãe. Minha mamãe! Fugindo das câmeras, como sempre. Hum, que delícia, ó! Franguinho, asinha de frango. Hum, tá com uma cara boa. Tá azul. Dietra, já almoçou? Né, filha? Você quer zuco? Você quer zuco? Tá bom. Tava gostoso, papá? Tava gostoso, papá? Que a vovó fez? Você papou tudo? Deixa eu ver o barrigão. Nossa, que bigão! Tá com dodói, né? O bichinho picou, tadinha. Vou picar. E aí, enquanto a gente almoça, vamos assistir um filme aqui. Chamou um dia. Minha mãe assistiu e ela falou que é legal e colocou aqui pra gente assistir. Vou assistir e depois eu falo pra você o que eu achei. Acabamos de assistir o filme, gente. Acabou. Agora o filme. É legal, é legal. É triste. Ai, o final é triste. É triste, mas... Ah, é legal. Eu gostei do filme. Eu comentei pra vocês terem quem não assistiu. Chama Um Dia. One Day, né, em inglês. Mas acho que você jogar Um Dia aí, você acha. E é bem legal. É, eu gostei. Agora a gente vai assistir um outro aqui que eu quero mostrar pra minha mãe. Que a gente já assistiu. Nossa, gente. Minha dicção é horrível, né? Toda vez que eu vou falar alguma coisa, sai tudo enrolado. Só que eu não lembro o nome. Mas a gente vai procurar aqui. E aí se eu lembrar o nome, eu falo pra vocês também qual é. Pra vocês assistirem também. Esse a gente não gostou muito, assim, do final. É meio triste, não sei. Mas é um filme legal também. Durante o filme, você fica bem preso no filme, sabe? Dá um suspense, assim, uma aflição, um negócio assim. É legal. Aí eu vou procurar aqui, achar o nome. E aí eu falo pra vocês qual que é o nome. Olha, gente, o filme é esse, ó. Chama Passageiro Acidental. A minha câmera tá meio bugada, tá tremendo tudo aí, ó. Mas dá pra ver aí o nome do filme. Já assisti. É legal até. É legal. Ele tem um suspense, assim, no meio do filme bem legal. Só o final que eu não gostei. Queria que tivesse sido um final melhor. Porque foi um final meio triste, aquelas, né? Contando o filme. Mas é legal, gente. Assistam. E comenta aí se vocês assistiram. Comenta aí se vocês gostaram. Esse e o outro também. Vamos finalizar o dia, né? A noite com pizza. Não deu nem tempo de filmar inteira, que mal chegou, ó. Já tá aqui nos pratos já. O Breno tá cortando pra Pietra ali também. Hoje é aniversário do Breno de novo. Ele fez aniversário dia 9, né? Mas no documento dele, ele foi registrado dia 29. Então hoje, dia 29, ele faz aniversário de novo. Aí a gente quis comprar uma pizza aí pra comemorar, né? Faz dois aniversários, gente. Privilegiado. Quem faz dois aniversários aí? Aí a gente comprou pizza pra comemorar, né? Então a gente vai jantar pizza. Nem gravei mais nada pra vocês a tarde aí. Porque ficamos a tarde toda assistindo, né? Assistimos filme. Assistimos aquele lá que eu falei pra vocês. Depois nós assistimos um outro que chama Vida. Gente, achei muito... É de Alien. É... Eu não sei nem explicar, mas eu fiquei... Gente, eu não gostei. É um filme legal, mas é muito agoniante. Porque... Ai, é ruim. Eu não sei. Eu não recomendo pra quem não gosta de filme, assim, de... De morte, essas coisas, sabe? Porque o Alien mata as pessoas lá na nave. Enfim, é bem... Eu achei bem pesado. Então eu não gostei muito. Mas... Aí agora a gente tá assistindo uma série. Então é por isso que eu nem gravei mais nada pra vocês. Porque a gente ficou só assistindo mesmo. Aí agora a gente vai comer pizzas. Vamos jantar pra finalizar a noite. É... Depois continuar assistindo. Porque fim de semana por aqui é assim. A gente fica mais de boa mesmo. Assistindo e conversando e fazendo vários nadas. Música Bom dia, gente. Já estamos no outro dia do outro dia. Hoje já é segunda-feira. Tomando um cafezinho aqui. As crianças já estão todas acordadas. O Theo tá no chão ali brincando. Agora que ele tá engatinhando, ele fica bastante tempo no chão, né? Então até me ajuda a conseguir ficar mais de boa. O que? Você quer falar com o pessoal? Ontem eu não gravei nada pra vocês, né? No domingo. Depois você fala oi, tá bom? Ontem eu não gravei nada pra vocês. Porque domingo, né? Então a gente não fez assim nada demais. Ficamos mais assistindo mesmo. E eu tava com uma dor na barriga. Que eu nem sei dizer se era cólica ou o que que era. Eu sei. Deixa eu mostrar pra vocês. Tava doendo aqui assim, ó. Tava doendo a barriga inteira. Só que aí quando eu apertava bem aqui de lado, assim, era onde mais eu ia. O Theo tá brincando com os postes do armário, fazendo barulho. Não sei o que podia ser. Só sei que eu passei, tipo, a tarde toda, assim, sabe? Tumor. Então eu fiquei mais de boa mesmo. E... Tanto que eu até dormi um pouco a tarde na hora que o Theo dormiu. Então por isso que acabou que eu nem gravei nada pra vocês. Mas hoje é segunda-feira. Tinha planos pra acordar cedo hoje. Não consegui. Mas tudo bem. Só que eu já tô melhor também. Da dor já passou, graças a Deus. E hoje estou sozinha, né? Com as crianças. Voltamos à nossa rotina normal, né? Eu tomando meu café aqui pra me preparar pra mais um dia. Mais um dia de luta. As crianças tão brincando lá na sala. E aí eu vim aqui pro quarto, porque eu vou arrumar essa bagunça aqui, ó. Que tá na... Na cômoda aqui do berço do Theo. É roupa que a gente tirou do varal. Inclusive tem mais roupa no varal pra tirar, que aqui a roupa não tem fim. Mas aí eu vou dobrar essas daqui primeiro, arrumar a bagunça. Eita, o que que foi? Ah, não aconteceu nada, não. O que que você tá bravo, meu coraçãozinho? Foi o que, meu coraçãozinho? Lá vem ele a todo vapor. Olha a situação da minha sala, da minha cozinha, né? Tiraram tudo do armário. Só assim pra ficarem quietinhos, filha? Nyami, nyami. Nyami, nyami. Tá comendo? Enfim, vou dobrar as roupas aqui rapidinho pra arrumar essa bagunça, que eu não tô dando conta. E depois tirar do varal que ainda tem lá pra dobrar também. Ó, vocês gostam de dobrar roupa, gente? Isso é uma coisa que eu não gosto, é de dobrar roupa. Mas tem que fazer, né? Então eu faço sem gostar mesmo. Mas comentei, vocês gostam de dobrar roupa ou não? Gente, olha, eu tô tentando não parar de gravar. Mas olha a situação da minha câmera. Ela tá tremendo sozinha. A minha câmera tá no tripé agora, ó. Minhas mãos. E ela tá assim, tremendo. Nossa, isso tá me prejudicando tanto. Porque se continuar assim, eu não vou conseguir mais gravar vlog pra vocês. Eu só tenho meu celular pra gravar. Ai, meu Deus. Eu nem vou conseguir gravar pra vocês, eu organizando aí. Porque tá sem condições. Vocês podem ver aí até isso aqui que eu tô gravando pra vocês. Tá tremendo tudo aí. E eu não sei, gente. Eu não sei o que eu faço. Eu sei que isso desanima muito, muito mesmo. Porque... Como que eu vou continuar gravando pra vocês assim? Eu não tenho dinheiro pra comprar um celular novo no momento. Muito menos a câmera, que é o que eu quero. É o meu sonho. E desse jeito que tá, vai ficar horrível de vocês assistirem, sabe? O vídeo todo tremendo. Eu não sei. Não sei o que eu vou fazer. Enfim, eu vou arrumar. Depois eu mostro pra vocês já depois de pronto. É... E não sei. Eu sinceramente não sei o que eu faço. Eu não sei. Não sei. Pronto, gente. Guardei todas as roupas. Olha, arrumei o berço aqui do Theo. Aqui eu deixo a roupa que ele usa pra dormir e a cobertinha dele. Mas tá tudo arrumadinho. Graças a Deus. Nossa cama aqui também. Tá arrumada. Petra que arrumou as almofadas. Por isso que elas são assim, desse jeito. Ela quis arrumar pra mim, aí ela colocou assim. Ai, gente. Olha a situação da minha câmera. Sem condições. Sério. Não dá. Bom, gente. Eu vou finalizar já esse vídeo por aqui. Não tem condição de eu continuar gravando. Eu vou ver o que eu faço. Se eu consigo resolver esse problema. Não sei se tem como arrumar. Se tem conserto. Não sei o que é. Vou precisar na internet. Se tem alguma coisa. Mas, né. Vou finalizar agora esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa eu comprar um pouco mais aí do nosso dia. Espero que tenha um próximo vídeo. Que minha câmera não pare de funcionar de vez. Pra eu não ter que parar de gravar. Porque eu não quero abandonar o canal. Não quero, sabe. Parar de fazer o que eu gosto. Enfim. Não esquece de deixar o like aí embaixo. Tá bom? Se inscreve aqui no canal também. Pra fazer parte aí da nossa família. Pra assistir os próximos vídeos. Se Deus quiser. Vai ter os próximos vídeos. E me segue no meu Instagram também. Que é assim de me. Underline. Que por lá vocês me acompanham em tempo real. E se acontecer alguma coisa também. Eu aviso vocês por lá. Tá bom? Mas é isso. Um super beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.